Eu mesma fiquei fazendo assim Meu Deus, cara, que medo Sejam bem-vindos Olá, turnos Eu sou o Metallico, pra quem não me conhece E eu sou a Nath Trazendo mais um vídeo de Backrooms, tá? Parte 3, eu tinha falado no vídeo passado Que eu ia trazer a parte 3 da Backrooms Bom, parte 1 Foi bizarro, parte 2 também Vamos ver a parte 3, como o monstro será Não sei, e não sei se é a continuação Como eu disse, e é isso Se você não assistiu as outras partes Olha os vídeos passados aí, ou então aperta nesse card Que tá aparecendo aí, e assiste Tamo junto, vamos embora O cara tá fugindo de alguma coisa Do mesmo bicho do primeiro Tá? Se você não assistiu, assista Muito rápido Ai meu Deus, não tropeça não Eita, o bicho tropeçou Era pro cara tropeçou, e o bicho que tropeçou Corre, irmão O bicho vai tá bem atrás dele Sai Beleza, o cara sai da uma merda E vai pra outra merda Nada melhor, né? Nada melhor Tô tocando uma musiquinha muito bizarrinha Passa pelo corrido escuro É, meu cara Eita Ixi, será que aí tinha coisa que tá aí? Eita Rapaz Rapaz A Backrooms Acontece coisas Inexplicáveis Que nenhum ser humano consegue explicar Porque é inexplicável E se fosse explicável Aí Qualquer um explicaria Só que não é inexplicável Só que Até buguei aqui Mas vocês entenderam Vocês entenderam Até IDF, bem isso É Happy birthday Eita Foram da Feliz aniversário E o cara saiu vivo Beleza Ah, aí seria bom demais Rapaz Aí até eu preferia ficar aí Meu Deus Ficaria aí jogando Aí, ó Pela eternidade Até morrer Olha lá, ó Olha lá Deve ter uns refrigerantes Ali Ficava ali jogando, ó Jogava um joguinho de cada Cada vez Peraí, que legal Essa Essa Backroom Aí A questão é O que é que deve ter Dentro dessa Backrooms Aí Nessa sala Caramba, hein Eu não quero mais estar aí, não Não, não, não Deixa quieto Não, você disse que ia ficar aí Faltou luz Ficulei Não pagou a luz O dono da Backrooms Não pagou a luz, né Tá, a Cueba foi lá e Vapo Acabou a diversão Acabou Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo aí Massa Aí, tá vendo O cara morreu feliz Ficou a eternidade toda Ali no fliperama Né, mas Infelizmente acabou a luz Então É isso Backrooms Solo Explorative Bom É isso, galera Olha esse Bora assistir Bora assistir esse daqui também É do Frag 2 Né Já que pulou pra esse daí A gente vai assistir até porque O outro foi muito curto Né, não curtiu muito Mas Bora assistir aí O link dos dois vídeos Vai estar na descrição O que é isso Tá, o cara é provavelmente Explorando a Backroom Cada vez mais bizarro A Backroom Será que nesse vai aparecer Algum monstro Algum monstrinho Morreu triste Fliperama Não funciona desligado Ele ficou tão triste Que terminou a gravação Parada Depressiva E depressiva Vocês é zoeira E tá em um love Retado aqui O pão e o tomate Esse cara Vem Ai, eu vou se embora Vai aparecer alguma coisa Tem alguma coisa na parede Aí, o que é isso aí Eita, isso aí Me lembra muito Silent Hill 2, hein Hum, que agulhinha Essa parede Não, Silent Hill 3 Que o monstro sai da parede A parede fica mofada E o monstro sai Nossa, quem tem tripofobia aí agora Tipo eu Fica agoniado Que nojo Não, tem que descascar É isso mesmo É tripofobia Ai, mas eu não tenho Eu não sabia Vou botar uma imagem aí pra você Que nojo Não, vou botar aqui agora, galera Vou botar Tripofobia Quem tem tripofobia aí, ó Ai, que nojo Você sente agonia? Óbvio que sim Antigamente eu sentia muito Muita agonia Mas aí, de tanto eu olhar As imagens, eu me acostumei Hum, eu lembro que quando eu era pequena Tinha um Sabe o que é isso aqui? Tinha um DV Sabe o que é isso? O que é isso, Eric? Isso aqui é maquiagem A mulher passou a massa E fez vários buraquinhos Tá da agonia Dá vontade de, sei lá Fazer alguma coisa assim de buraco Antigamente eu era assim Também dá vontade de cascar Eita, o que 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 isso? Bicho gigante, cara Eu também É, a maioria das pessoas tem Hoje em dia já estou mais acostumada Tinha um DV De casa Ai, tipo assim Tinha que cobrir Acho que era uma árvore Com aquele papelzinho, gente É, crepão, eu acho Tudo emboladinho Pra poder cobrir a árvore Eu mesma Fiquei fazendo assim Meu Deus, cara, que medo Nossa, outra fobia que eu tenho É a altura E nossa, velho Deu uma agonia ali agora Que ele fez aquilo Doou o cone, não foi? Meu Deus Deu um medinho, velho Achei que ele ia cair Isso aqui é o mesmo Descasquei o negócio Imagina Tinha tomado os zeros Não, porque foi quando Cair aí deve ser um É da hora Cair pra sempre É, pô Você fica Você come, dorme Caindo Joga caindo Uh Muito bom Você foge do monstro caindo Você vai correndo Caindo E assim vai Esse é o militar Eita É bem Tipo assim Total O cara ficou oito dias De vivo Tá Mas é bem A gente já reagiu Isso aqui Tá Do policial A gente já reagiu Foi muito top Cara, muito top mesmo Então quem quiser ver Esse aqui Parece ser bem bizarro Parece bem bizarro Se vocês quiserem Aí comenta muito aí embaixo Já reagimos Esse daqui também Que foi do Viral Quest Se eu não me engano Ah não Foi do João Do João O João é focado Em vídeos de Backrooms A gente já trouxe aqui no canal Alguns vídeos dele E é isso Tem uns vídeos aqui Muito bizarrinhos Da Backrooms Vou colocar na lista Mas aí vocês vão ter que querer Vocês vão ter que querer Vocês querem Comenta muito aqui Vou perguntar a galera da live Se eles querem também Se eles quiserem Posso estar trazendo aí Gravando pra vocês Mas Por um acaso Deixa o like E comenta aí Eu quero Eu quero Tamo junto Até a próxima Valeu Falou Tchau Tchau Tchau